E aí, suave de boas? Nesse vídeo eu vou te explicar aí qual que é o rolê ali do o que é o HTML. Eu tô explicando isso pra galera da imersão dev, eles estavam fazendo a imersão dev lá e estavam com um pouco de dúvida nesse caso específico do HTML e do CSS. E nesse vídeo a gente vai entender o HTML aí de uma forma bem prática, bem tranquila, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aplicaçãozinha ali que a gente fez durante a imersão e aí na prática e junto com a teoria eu vou te explicar o HTML, então vai ser de uma forma direta. Mas eu preciso que você tenha instalado aí o Visual Studio Code na sua máquina. Se você não tem isso instalado, para, pausa o vídeo. Vai lá, instala o Visual Studio Code, beleza? E aí depois você volta aqui. Beleza? Instalou? Tá suave? Então, tranquilo. Já instalou, então vamos lá. Deu aquela instaladinha feliz no seu Visual Studio Code, agora vamos ver como que é o rolê. Visual Studio Code, beleza? Se você instalou sem querer o Visual Studio, que é outra parada, desinstala, beleza? Que é um pouquinho mais pesado. Instala o Visual Studio Code, tem que ter o Code aí no final. Show? Então, partiu, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse layout aqui funcionar dentro do navegador. Ele tá dentro de um software chamado Figma. Eu já fiz o vídeo aí do Figma fazendo exatamente esse layout, planejando. A única coisa que eu fiz que não tá no vídeo, eu adicionei esse texto aqui, porque acabaram de pedir aqui na live. Na Twitch, como teve barra, vai com o Bruno Andrade. E a Dani pediu, aí eu adicionei. Ela falou, ah, quero o título. Aí tá aí o título, beleza? Vai que vai. Então, é isso que você vai fazer. Você pode fazer coisas diferentes, mudar a cor, pegar o seu layout e fazer da sua maneira, beleza? Beleza? Acompanhando o vídeo lá. Então, vamos tentar entender por que o HTML é tão importante pra gente, né? O HTML é o que mostra a estrutura. É a estrutura do site, né? Todo o conteúdo do site, a estrutura dele, fica dentro do HTML. O que eu quero dizer com isso? Pra pegar esse layout e fazer funcionar dentro do nosso navegador, beleza? Bonitinho. Eu preciso colocar um título, eu preciso colocar esse label aqui, que tá demarcando qual é o conteúdo. Eu preciso criar esse botão adicionar, eu preciso das imagens. Tudo isso fica dentro do HTML. O HTML representa o conteúdo. Tudo que você tiver de conteúdo, fica dentro do HTML. Então, a gente vai fazer um conteúdo só pra gente entender o que é tudo esse HTML. A gente vai fazer esse Alura Flix, lá dentro do nosso Visual Studio Code. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Visual Studio Code. Já tava aberto aqui pra mim. Você pode abrir na sua máquina e na sua vida. O Visual Studio Code aberto, o que você vai fazer no rolê? Qual que é o próximo passo? Você vai clicar aqui, ó, em new. Ah, na verdade não. Primeiro você cria uma pasta aí. Vai lá no seu Explorer aí, do seu sistema operacional. Eu tô usando o Linux, é isso aqui. Tipo, onde tá essa pastinha lá? Vai numa pasta que você queira, hora de trabalho, algo do tipo. Eu tenho imersão aqui e aí eu vou colocar isso daqui, ó, como aulão. Vou chamar de aulão, beleza? E aqui eu vou deixar o aulão. E aqui dentro, eu quero puxar esse aulão aqui, beleza? Então, eu já criei uma pasta e dentro do Visual Studio Code, eu quero chamar aquela pasta que eu acabei de criar, chamada aulão. O que você vai fazer? Vai clicar em new aqui, ó, file, perdão. E vai clicar em open folder. Clique em open folder. Aí você vai navegar até a pasta que você criou, beleza? Dando dois cliques aí, infinitos. Em versão dev aulão. E vou dar um ok. Por que isso? Agora, o Visual Studio Code mostra do lado esquerdo, aqui, ó, o primeiro ícone, exatamente todos os arquivos que vai ter na nossa pasta. A gente chama isso de árvore de arquivos ou qualquer coisa parecida, beleza? Eu quero criar um arquivo que vai representar o nosso HTML, que eu acabei de falar pra você. Que o HTML cuida da parte de mostrar o conteúdo pro usuário. Então, título, imagem, texto, parágrafo, música. Música também fica no HTML. Vídeo também fica no HTML. Então, tudo isso eu preciso mostrar de alguma forma. Pra criar o nosso HTML, tem esse ícone aqui de nova pasta. Em cima do aulão, você clica aqui, ó. Nova pasta e escreve index.html. E dá um enter. Aí a gente criou o nosso primeiro HTML. Por que a gente chama de index? Porque é a home do nosso site. Quando você tá num livro, tá ligado? Que você vai ler o livro, você começa normalmente pelo índice. Vai ter o índice todo do livro. Essa é a ideia, beleza? É a mesma relação, legal? Então, o nosso index ali é o nosso índice, é o nosso começo, é o nosso rolê ali, a entrada do nosso site, a home, a apresentação da mutreta toda. Beleza? Então, é isso que a gente tá fazendo. Vamos voltar ali, ó. Então, uma vez criado o index.html, eu tenho que começar a escrever o nosso HTML, o nosso título. Eu quero começar aqui, ó, pelo nosso Figma. Quero começar por esse AluraFlix. Vou dar um ctrl barra, né? Lembra que aquela barra aqui é assim de ladinho. Então, no ctrl barra aí, ó, vai voltar a exibir todas as informações. Eu não quero na informação de design, que foi o que a gente usou no vídeo anterior. Eu quero ir na parte de aqui, ó, de inspect. Eu vou clicar em inspect e aqui tem o texto, ó, o content, tá vendo? Então, eu já vou usar o Figma ao nosso favor aí na parte de inspect, que é a parte que o desenvolvedor foi um change mais usa, a desenvolvedora foi um change mais usa. Então, eu vou clicar aqui nesse copy, que eu vou copiar o conteúdo que tá dentro desse título aqui. Eu tenho que representar esse título dentro do meu HTML. Como é que a gente representa, né? Primeira coisa, você copia. Só que quando você copia assim, esse título não diz nada, é só um título, sem nenhuma informação. Eu quero que esse título realmente fique representado. Como é que a gente representa? Como é que a gente avisa pro navegador que isso é um título? Esse texto é um título, não é só um texto solto. A gente tem que demarcar o nosso conteúdo, fazer uma marcação dele. Como é que a gente marca as coisas? A gente marca usando tags. As tags têm a seguinte estrutura, ó. Sinal de menor, beleza? Nome da tag. E o sinal de maior. Sinal de menor novamente. Barra o nome da tag. Beleza? O próprio Visual Studio Code, quando você cria uma tag, ele já cria a tag de fechamento pra auxiliar a gente. Então, não tem que ficar reescrevendo, porque sabe que toda tag tem abertura e normalmente tem fechamento. Só algumas bem específicas que não tem fechamento. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Mas é importante você saber que algumas tags não vai ter fechamento, beleza? Então, vamos voltar ali, ó. Então, eu tenho o nome da tag. Bonitinho vai ser essa estrutura. Só que esse nome da tag só foi educativa, só pra te explicar. A gente tem que saber qual que é a tag que representa um título dentro do HTML. Então, a tag que representa um título é da seguinte maneira. Sinal de menor, H1 e sinal de maior. Essa é a tag que representa um título. O título, né? O H é um atalho, beleza? É uma abreviação. Abreviação do quê? Eu vou criar um comentário aqui no HTML pra já anotar as coisas. O que é um comentário? Um comentário é algo que o navegador não vai ler. O navegador vai ler esse H1, mas o comentário não. O comentário, simplesmente, o navegador não lê. Então, o comentário a gente faz assim no HTML. Sinal de menor, exclamação, traço, traço. E ele já até fechou ali pra gente usar o Studio Code de novo. E pra fechar um comentário, é traço, traço, sinal de maior. Até parece uma tag, mas não é, né? Então, dentro desse comentário, eu vou explicar o que é a tag H1. H1 vem da abreviação de heading, beleza? 1. E, na verdade, a gente tem vários títulos, né? A gente tem o título de primeira importância, que é o H1. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Vai até o H6. Então, o heading vai de heading 1. Aí, na verdade, aqui vai ter H1 até H6, beleza? Então, você pode usar até esses níveis. Mas, pra web, toma muito cuidado. No máximo, a gente usa até o H3, beleza? Colocar até grandão aqui pra você lembrar. Por quê? Por que que não foi criado o H6, né? Você fala assim, nossa, mas eu posso. Você falou que eu posso chegar aqui e colocar H2. E colocar outro subtitle. Aí, eu posso colocar o sub do subtitle com o H3, né? E depois eu posso colocar o H4. Você pode, beleza? Você pode usar todas essas tags. Mas por que que pra web a gente não usa? E por que que existe isso, né? Que é muito importante. Existe isso porque o HTML foi criado, a primeira versão dele, pra escrever teses científicas. Que antes a internet era usada ali pra faculdades e tudo mais. Tem as paradas da guerra também, se você estudar, mas... A parte bonita, assim, que foi criado o HTML e o CSS, que era pra trocar conhecimento entre as faculdades. Então, era pra trocar o conhecimento sobre as teses, né? Científicas que estavam rolando. Então, foi criado pra isso. Então, pra uma tese científica, faz sentido você ter do título do H1 até o H6, beleza? Aí sim. Mas, pro nosso caso, aqui no nosso dia a dia, não, né? Você tá fazendo um site. Um site não tem necessidade de ter tantos títulos. Então, normalmente, um site tem no máximo aí, realmente, até o H3. Se você chegar no H4 e escrever o H4 sem querer no seu código, começar, ah, eu preciso de um título, um subtítulo, um sub do subtítulo, eu sub do subtítulo. Dá uma verificada pra ver se você não abusou da quantidade de títulos no seu site. A não ser que você esteja escrevendo um livro, beleza? Aí faz sentido. Se você estiver escrevendo um livro, aí, né? Talvez faz sentido você ter essa quantidade de níveis. Ou uma tese científica, beleza? Então, isso aqui é o nosso rolê. Então, a gente tem uma parte que o navegador não lê, ignora, que é só pra gente, pra anotar ali as informações pra gente. E aqui a gente tem o título de fato. Só que eu tenho que ver isso funcionando. Então, eu tenho que abrir isso no navegador. Quando, normalmente, você vai acessar um site no navegador, você acessa lá, né? Ah, vou acessar aqui o Twitter. Twitter, twitter.com, beleza? Aí eu acesso o Twitter. Então, você escreve um site. A gente tem que ter esse mesmo poder de escrever um site, beleza? Essa é a ideia. Mas, em vez de ser um Twitter que a gente vai escrever, a gente vai subir um site na nossa máquina, beleza? Essa é a ideia. Esse site aqui, o twitter.com, representa uma sequência de números internamente. Então, a gente vai usar esse esquema de sequência de números internamente na nossa máquina. Como é que a gente faz isso? Você vai ter que instalar aí, pra subir o nosso site, um plugin, beleza? Já dentro do seu Visual Studio Code. Que plugin é esse? Você vai clicar aqui no rolê, ó. Como é que eu instalo, na verdade, o plugin, né? Você tem aqui, ó, o Explorer, beleza? Que é esse primeiro. Você vai no segundo, terceiro, quarto, quinto. No quinto, que é esses quadradinhos, você vai clicar e você vai procurar aqui, ó, uma parada chamada Live Server. Beleza? Você vai clicar no Live Server, na felicidade, e clicar em Install. Se não tiver instalado, por exemplo, eu vou desinstalar aqui, ó, só pra mostrar pra você. Então, você vai lá, Live Server, dá um Enter, clica no Live Server e clica em Install. Instalou, é só isso, não precisa fazer mais nada. Só instalar mesmo, beleza? Aí você volta no seu HTML, volta ali no seu Explorer, pra ficar tudo bonitinho. E o que você vai fazer? Aqui embaixo, na parte inferior, tem um Go Live. Caso não apareça o Go Live, estando você no index.html, o que você tem que fazer? Clicar com o botão direito, beleza? E clicar aqui, ó, em Open with Live Server. Aí ele vai abrir um servidor pra você, legal? E aí ele abriu, ó, que legal o endereço aqui, ó. Lembra que eu falei que apareceu uns números muito loucos? Isso é o endereço local da sua máquina. Então, já tá funcionando, já tá aparecendo ali o AluraFlix grandão, né? Eu tava com zoom dentro do navegador, por isso que apareceu grandão assim. Se você der um Ctrl mais navegador, você vai ter um monte de zoom. Tá no nível de 300 aqui de zoom. Se você quiser zerar, tirar todo o zoom, dá um Ctrl zero. Top? Então o AluraFlix já tá aparecendo. Então repara que o HTML, ele transmite a informação pro usuário. Então tá passando a informação pro usuário de uma forma demarcada, né? A gente tá falando que isso aqui é um título. E aí você pode tá falando, ah, mas eu posso dar tudo, título? Eu tenho um parágrafo, posso dar título? Não, beleza? Não, por vários motivos. Beleza? Dois muito importantes. Primeiro, se tiver uma pessoa que está usando o seu site e ela não for uma pessoa que é vidente, que enxerga, essa pessoa não vai conseguir usar o seu site. Beleza? E ela te processa e ganha uma grana. Então é bom pra ela, ruim pra você. Então não faça isso, legal? Não faça isso porque você não é uma pessoa ruim e não faça isso pra não perder dinheiro. Beleza? Segundo ponto importante. Sabe quando você quer aparecer em primeiro o seu site, você quer que procure alguma coisa que tem no seu site, você quer aparecer em primeiro no Google, em primeiro no Yahoo, sei lá, qualquer buscador aí que você quer Bing, DuckDuckGo, e por aí vai? Pra você aparecer em primeiro, um dos pré-requisitos pra você estar lá é realmente usar as tags corretamente. Então a gente tem cada tag pra demarcar cada um dos conteúdos que a gente tem por aí. Então a gente tem o H1 pra demarcar esse tipo de conteúdo, a gente tem o P pra demarcar o parágrafo. Ao andar aí da carruá, a gente vai aprender mais tags. Eu quero que você entenda que todas as tags têm o seu motivo e ajuda nesses dois pontos, principalmente. Pra buscador e pra acessibilidade. Show? Agora vamos voltar lá pro nosso rolê. Então isso aqui a gente terminou o HTML, mas ainda não é o HTML válido. Eu vou apagar o comentário e vou explicar pra você o que seria um HTML válido. Então a gente tem o HTML, ele abriu o navegador, tá funcionando, o navegador é chuchuzinho ali, nos ajudou legal, tá ligado? Mas não é um HTML válido em si. Como é que a gente cria um HTML válido aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que falar na primeira linha do HTML, qual é a versão do HTML. Então pra gente fazer isso, eu escrevo Doctype e passo aqui, HTML e sinal de maior. Então fica sinal de menor, exclamação, um Doctype HTML. Isso aqui a gente tá falando aqui pro navegador, pra ele usar a última versão estável do navegador, beleza? Pera aí, última versão estável do HTML no navegador. Agora sim ficou legal. Então é isso que tem que acontecer. Esse é o rolê especificamente. Então isso daqui, o que quer dizer hoje? Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o HTML tá na versão 5. Então você tá falando pro navegador usar a versão 5 no navegador caso seja 5 que o navegador dê suporte, beleza? E se for a versão anterior? Vai dar uns errinhos aí de leves. Beleza? Pouca coisa, mas vai dar um errinho. Porque isso daqui, esse padrão, começou especificamente na versão 5. As versões anteriores, a 1, a 2, a 3, a 4, e aí no meio do caminho teve a XHTML, e aí veio a 5, até a versão XHTML e as anteriores, você tinha que especificar a versão que você tava usando. Agora não precisa mais. Daqui pra frente, é só fazer isso. Beleza? Então pode fazer em todos os seus sites que não vai ter nenhum problema que os navegadores estão bem atualizados. Depois a gente tem que falar aqui que o arquivo todo é um HTML. Então a gente abre a tag HTML e fecha ela no final. Aí na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma tag chamada HEAD. A tag HEAD fica todas as configurações dentro do nosso site. Repara que ela é filha direta, né? A tag é uma filha direta da tag HTML. Então por que filha direta da tag HTML? Ela está exatamente dentro da tag HTML. repara que a tag de abertura está aqui, a tag de fechamento e a tag HEAD está exatamente dentro. Beleza? A gente só tem duas tags que ficam exatamente dentro da tag HTML. A HEAD e a BODY. A HEAD cuida aí da parte de configuração do seu HTML e a BODY cuida da parte aí de conteúdo. É a parte onde fica o H1 especificamente. Então vou selecionar esse H1, dar um CTRL X e colar aqui dentro. Beleza? Então essa é a estrutura que nós temos. DOCTYPE, HTML, HEAD, BODY e todo o conteúdo que a gente vai transmitir para o usuário fica dentro dessa tag BODY. Outra coisa que você tem que ter cuidado. Não é frescura minha, beleza? Todo mundo faz assim em todas as linguagens de programação, beleza? Então faça isso, senão você não vai trabalhar na área, simplesmente isso, beleza? Você aceita que é melhor e porque ajuda a legibilidade do código. Toda vez que você tem aqui a tag de abertura e a tag de fechamento, todas as tags que estão dentro dessa tag HTML e que tem a tag de abertura e fechamento, você pega essas tags e dá um tab, você não deixa assim, beleza? Você não deixa tudo na mesma linha, grudado. Você não faz isso, top? Você dá um tab em cada uma delas. Ah, mas tem a formatação automática. Tudo bem que tem a formatação automática, mas se você não sabe ainda como funciona, faz na mão para aprender, beleza? Não custa nada no começo, faça isso aí um pouquinho de amor. Então, por exemplo, quero colocar uma informação dentro do head, eu não posso colocar essa informação aqui, eu tenho que colocar essa informação na frente, beleza? Você dá um tab e escreve. Qual a informação que a gente vai colocar agora? O title. Então, a gente tem o nosso título. O que esse título representa? Lá no navegador, vai aparecer na aba do navegador a informação que você colocar aqui. Então, por exemplo, Alura Flix, que é a paginazinha que a gente está fazendo. Vou salvar, vou voltar no navegador e vou dar um refresh. Olha lá, Alura Flix. Beleza? Já está a estrutura legal ali. Bem de boa, bem feliz. Então, essa é a estrutura que nós temos. Não tem nem muita treta. E aqui o título bonitão, está vendo? O nosso título chavoso ali que a gente colocou. Então, isso é um HTML válido. Isso aqui é o mínimo que o HTML tem que ter. A versão do HTML, a tag HTML, beleza? O head, o nosso title aqui, a suavidade, que vai colocar essa informação aqui na aba. Repara, lembra que eu falei que essa daqui não é conteúdo? Você pode estar falando Ah, é conteúdo sim, está lá no título. Não, por quê? A gente não tem controle sobre como vai aparecer esse title. Quem controla isso é o navegador. Se o navegador amanhã decidir que essa informação vai aparecer embaixo, vai aparecer embaixo, está ligado? Ah, se essa informação vai aparecer do lado, vai aparecer do lado. Se essa informação vai aparecer em cima, vai aparecer em cima. Quem decidir isso é o navegador. A gente não tem controle sobre isso. Agora, o do bar, a gente tem controle. A gente pode mudar o tamanho, mudar a cor, tem controle total nessa área branca aqui que é disponibilizada para a gente disponibilizar o nosso conteúdo. Top. Então, repara, o HTML transmite a informação. É isso que ele faz. E a gente já criou a primeira tag ali que é a do título. É isso que realmente a gente fez nesse vídeo. Bem tranquilo, bem feliz. E viu algumas coisinhas do Visual Studio Code, viu o esquema de indentação, viu bastante conteúdo importante sobre o HTML para quem tem o seu primeiro contato com ele. Beleza? Valeu aí, brigadão e bora para o próximo vídeo. E aí ...